Tudo acaba aqui, tudo acaba na questão de preço, só que agora o problema atual dele é um problema comum, é um problema teoricamente simples, vamos dizer, por quê? Porque ele acha que a solução é trocar de plataforma, é simplesmente assim, é uma coisa simples, só que o impacto de uma troca, o impacto que pode ocasionar inclusive no mercado dele, nas vendas dele é muito grande, ele não sabe qual que é o impacto, ele acha que é simplesmente desinstalar o Microsoft e botar um open source, que vai sair usando, agora qual que é o impacto disso? Ele não sabe, ele depende de vocês para conseguir criar consciência desse impacto, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente trata uma questão pontual do cliente e ele conduz a reunião falando só dos problemas aparentemente que ele tem, de forma simples, para ti pode ser simples também, e aí tu vai apresentar para ele soluções simples, só que ele não se convence disso, ele não se convence, por que ele não se convence? Porque ele não entende o que você está falando e ele vai sair de uma reunião onde você deu soluções simples para resolver o problema dele que ele acha que é simples, ele vai sair da reunião e diz, tá cara, os caras responderam tudo, mas é que na verdade eles querem vender o software deles, eles querem vender a plataforma, então, só que eu não saí de lá seguro, eu não saí lá entendendo que o cara vai me ajudar, mas será que são esses caras mesmo que eu vou, eu vou procurar outro parceiro, eu vou procurar outras empresas, eu vou procurar, aí tu vai aumentar o teu prazo de fechamento. Nessa reunião, quando ele começa a falar de problema simples, tu tenta te comportar como um médico, o que que o médico faz, né, ele faz perguntas, ele faz mais levantamento, vou fazer uma analogia com uma consulta médica, aí tu vai lá, doutor, eu tô com uma dor de cabeça, etc, todo dia de manhã, até o final do dia eu tenho essa dor e quando eu vou dormir piora, eu falei assim, ah, você, quem é teu pai, quem é tua mãe, tá, não sei o que, deixa eu fazer alguns levantamentos aqui, ele vai lá, faz o coisa, tá, e aí ele começa a te fazer perguntas, mas por que, em que posição você dorme? Eu durmo pro neco, virado pro lado esquerdo, e o que que acontece, e a dor, por que que a dor, quando que a dor aumenta? Ah, aumenta quando, inclusive, quando eu tô assistindo televisão, e quando eu tô assistindo televisão, inclusive, além de a dor aumentar, eu perco um pouco a visão, não consigo enxergar direito a televisão. Aí eu falei assim, olha, a tua dor de cabeça, na verdade, pode ser um tumor, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma tomografia, e você vai tomar esse remédio aqui pra não fazer com que a tua dor de cabeça te incomode, enquanto a gente não tem o exame lá da tomografia, a tomografia é feita. Pode ser assim? Não, pode ser. Ou seja, ele saiu de lá com o problema dele, com a solução dele simples, meio que, teoricamente, resolvido também de forma simples, que é o remédio, pra curar de forma rápida ali, a dor de cabeça, mas ele ficou com uma coisa, cara, eu tô com um problema, eu tô com um problema muito maior, ele sai dizendo, não, eu tô com um tumor, eu tô com um tumor. Foi isso que nós vimos lá no módulo 3, na verdade, né? Por que que o cara não compra software? Porque ele tem medo, ele tem um risco muito alto de errar. Ele errou a primeira vez, ele errou a segunda, ele errou a terceira, ele sai daqui com a mesma impressão, cara, desde o começo que eu tô comprando software, eu tenho o mesmo tipo de atendimento. Os caras, todo mundo acha, diz que vai resolver o meu problema, mas quando pega pra capar, ninguém resolve, e eu fico na mão. Então, agora é o seguinte, vocês vão fazer diferente, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão falar pra ele que tem a solução do problema simples, mas o problema dele é muito mais grave, e que vocês podem ajudar. Ele vai sair daqui com a segurança de que ele tem o possível parceiro, pra resolver os problemas simples deles, mas ele vai sair daqui com um... Caramba, como é que eu vou resolver isso aqui?